Olá, gente! Aqui é a professora Leila Pio. Eu sou uma das colaboradoras da Startup Agro Aqui e venho apresentar a vocês o nosso curso de pitaia. No nosso curso O Cultivo da Pitaia, nós temos 11 módulos e atualmente 36 aulas que serão constantemente atualizadas à medida em que novas informações vão aparecendo na literatura. O curso é administrado por mim, pelo doutor Fábio Oseias, pela doutora Mariane Rodrigues. Somos todos engenheiros agrônomos com mestrado e doutorado em fitotecnia, especialidade na cultura da pitaia e outras frutíferas tropicais. No módulo 1, nós vamos ver os benefícios da pitaia. No módulo 2, a produção de pitaia no Brasil e no mundo, comercialização e custo de produção. Tudo isso vai ser bastante atualizado à medida em que novos dados surgem, justamente porque esses dados são muito dinâmicos. Vamos falar sobre origem botânica e variedades. À medida em que novas variedades aparecerem, nós vamos inserir nas nossas aulas. Ecofisiologia da pitaia e fatores que afetam a produção. A propagação, como é a técnica, como são as estruturas de propagação. Vamos falar sobre o que é necessário fazer para planejar um pomar de pitaia. Como que é a adubação orgânica, como que é a adubação mineral. Tudo na forma de passo a passo, para que o produtor possa seguir tranquilamente. O manejo da cultura, tudo o que é necessário fazer para ter sucesso na produção, no manejo. Pragas e doenças, como identificar, como tratar, colheita e pós-colheita. Processamento da pitaia, todos os produtos que nós podemos fazer à base de pitaia. Então, é um curso bastante completo, com muita informação. E o mais importante, as informações serão atualizadas constantemente. E se vocês precisarem de mais informações, nós temos nosso canal no YouTube. E estamos muito presentes nas redes sociais. E lá nós colocamos informações sobre pitaia e várias outras frutíferas. Então, podem visitar nossa página na internet, nosso blog, e entrem em contato em caso de dúvida. Muito obrigada pela atenção!